Número 16, processo número 48500-002542-2011-73, solicitação de exclusão da companhia de eletricidade do Amapá do leilão de energia nova A-5-2010, requerida pela ECE Participações SA, empresa do grupo EDP Energias do EZSA. Relator, diretor Julião Silveira Coelho. Mas aqui não precisa de leitura detalhada de relatório e voto. Cuida-se de um pleito da titular da usina Santo Antônio do Jari para que seja feita a exclusão da CEA do leilão A-5-2010, em que foi vendida a energia da Santo Antônio do Jari. Eu estou apenas propondo a semelhança do que fizemos em outros dois casos em que se tratou de exclusão da CEA de leilões do ACR. Eu estou propondo que fixemos um prazo para que a CEA se manifeste e, após o decurso desse prazo, nós, então, podemos julgar se fazemos a exclusão ou não da CEA do leilão. Eu passo, portanto, logo o dispositivo. Disposto, considerando que considero o processo em tela, voto por estabelecer prazo de 10 dias contados da publicação do despacho, que consubstanciará a decisão proposta, para a CEA apresentar manifestação quanto à possível exclusão do leilão A-5 e da quantidade de energia por ela demandada no sertão e no montante de 19,274 MW. É o voto. E aí, discussão? Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Hoje, o intendente depois estabeleceu um prazo de 10 dias contra a aplicação desse despacho para a CEA apresentar a manifestação quanto à possível exclusão do leilão A-5-2010 da quantidade de energia para ela demandada no sertão e no montante de 19,274 MW.